Olá! Geralmente, em um curso que eu adoro, chamado Maestria Pessoal, eu começo com a seguinte pergunta. O que é necessário para que a sua vida seja extraordinária? E, geralmente, as respostas estão ligadas a coisas externas, como viagens, fama, dinheiro, uma carreira bem-sucedida, uma linda casa, carros, etc. Essa é a raiz da pobreza. E esse é o tema do vídeo de hoje. Todas as vezes que nós acreditamos que a riqueza, que a prosperidade, que a abundância é algo que está fora da gente, nós cultivamos a pobreza em nossa vida. Eu vou explicar a lógica. No momento em que eu penso que eu deveria ter um carro melhor do que eu tenho, uma casa melhor do que eu moro, mais dinheiro do que eu tenho, a sensação que me gera é da falta, é aquilo que eu ainda não tenho. E essa sensação é a sensação da pobreza. Então, enquanto eu vivo com a sensação da pobreza, eu não consigo nem sequer desfrutar do que eu já conquistei. Não consigo nem sequer desfrutar do que eu estou construindo. Então, a raiz da pobreza é a crença de que é algo fora da gente que vai nos dar felicidade. No momento em que nós compreendemos isso, então podemos dar o próximo passo, que é ao cultivar a prosperidade e a abundância em tudo o que fazemos, naturalmente, não há espaço para a pobreza em nossas vidas. Como funciona isso? Bom, a prosperidade e a abundância é uma sensação de tudo aquilo que você estiver fazendo, você fazer com a sensação de doação, de contribuição. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo, batendo um papo aí contigo, mas uma sensação assim, poxa, eu estou contribuindo com uma reflexão, estou doando uma informação, estou doando uma reflexão para alguém e que de repente possa fazer a diferença na vida dessa pessoa. Essa sensação é uma sensação de prosperidade e de abundância. Então, na medida que, se eu for cozinhar, eu cozinho com essa sensação de que eu estou fazendo uma doação da minha energia, do meu tempo, do meu carinho, do meu amor para as pessoas que vão se alimentar com aquela refeição que eu estou preparando, essa refeição é próspera. Na medida que eu atendo um cliente com atenção, com carinho, querendo, de fato, dar a maior contribuição que eu posso para esse cliente, eu estou com a sensação de prosperidade e de abundância. Na medida em que eu dirijo com atenção para conduzir, ou me conduzir ou conduzir as pessoas que também estão comigo para algum lugar, com carinho, com atenção, com segurança, essa sensação é da prosperidade e de abundância. Então, ao cultivar a maior parte do tempo do dia a sensação de prosperidade e abundância, é natural que a gente sinta essa sensação. E essa sensação é que faz com que a gente faça as coisas com ainda mais carinho, com senso de gratidão. E é natural que, se a gente faz as coisas assim, o retorno venha. Por quê? Porque você vai fazer mais bem feito. Você vai fazer de uma forma diferenciada. Terá um valor, um extra, quer seja na comida, quer seja na atenção, quer seja no atendimento, em qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, a raiz da pobreza é acreditar que a felicidade está naquilo que nos falta, porque isso é escassez. E naturalmente, a gente cultiva a prosperidade e a abundância fazendo uma doação. E essa doação é a partir de nós. É desse agora. É uma energia que a gente emana ao fazer qualquer coisa. Que, na verdade, o que é energia? Vamos desconstruir isso. Uma vez que eu sinta a contribuição, uma sensação de doação ao fazer algo, tem química no meu corpo. Essa química, ela cria um campo eletromagnético. E isso dá uma sensação. Essa sensação me faz fazer melhor. Tem um empenho, tem um engajamento, tem uma paixão, tem um brilho no olhar. E isso vai construir, a médio e longo prazo, melhores resultados do que alguém que está fazendo, sempre com a sensação de que está faltando alguma coisa. Então, um dia eu chego lá, mas com a sensação agora que está faltando. Essa é a raiz da pobreza. Por isso que a Madre Teresa costumava dizer, é muito fácil tirar as pessoas da favela, mas é muito difícil tirar a favela de dentro das pessoas. Se você tirar todas as pessoas da favela e der para elas as condições necessárias para que elas vivam bem, algumas pessoas não vão conseguir se adaptar, porque dentro delas continua com a sensação de escassez. Então, na medida que todas as pessoas, não importa o nível social, você pode pensar assim, Gilberto, é muito fácil para você estar falando isso. Pois é, mas nem sempre eu vivi o que eu vivo hoje. Um dia eu também vivi tremenda escassez, um dia eu também desejei ter muitas coisas fora de mim, um dia eu também sonhava que quando eu tivesse a casa, o carro, a grana, tudo estaria lindo e maravilhoso. E eu descobri, na prática, visceralmente, que as coisas ficam maravilhosas dentro da gente primeiro. E a partir daí, todas as coisas que nós fazemos, todas as coisas que nós criamos, todas as coisas que nós manifestamos, leva essa beleza, leva essa prosperidade, leva essa abundância. E aí sim a gente desfruta do fazer e desfruta do que conquista. Um grande abraço, te espero aqui, hein? Quarta-feira que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho